Fala pessoal, beleza? Esse vídeo vai ser gravado para ambos os canais, tanto aqui o canal Hub, Tecnologia e Negócios, como de repente o canal da Matemática Financeira, introduções diferentes, mas um objetivo em comum. Tanto para o pessoal de finanças, quanto para o pessoal de tecnologia, ensinar a como em sites, em locais com segurança, para não ter problema. E como que a gente vai fazer isso? Da seguinte forma, eu vou pegar o meu Kaspersky e vou executar o Safe Money. Se você não tem Kaspersky, Internet Security, não pode ser o antivírus, tem que ser o Internet Security, eu vou deixar na descrição o link para vocês comprarem com o precinho camarada, tá? E vocês vão fazer o seguinte, a gente vai adicionar um site e eu vou adicionar o site de uma corretora da Singulare. Eu vou no Firefox, vou colocar lá no Google Singulare, vou copiar o endereço dela, vou colocar aqui no Kaspersky, no Safe Money, vou colar a URL com Ctrl V e vou apertar adicionar. E vou apertar adicionar. E vou colocar sim. Aí o que vai acontecer, pessoal? Sempre que eu acessar o site da Singulare, sempre que eu acessar o site da Singulare, da Signature, da Singulare, que agora errei tudo aqui, porque eu tô gravando, segurando o microfone, sempre que eu colocar o site da Singulare corretora, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o Safe Money. Porque assim, gente, o site da Singulare, ainda que ele não é XP, ele não exige token, ele tem um método de segurança lá bem mais ou menos. É que como ela não é uma corretora mainstream, acredito que eles devam ter sim a sua segurança. Como ela não é uma corretora mainstream, ela não chama tanta atenção. Agora que ela vai ser adquirida pela XP, é claro que vai ser tudo implementado. Mas enquanto isso não existe, você tem que se precaver de todas as formas possíveis. E usando uma ferramenta relativamente barata, que é o Kaspersky Internet Security com a opção Safe Money ativada, tanto quem é da tecnologia pode fazer isso pra qualquer site de banco, quanto nós, que fazemos investimentos em sites de corretoras, conseguimos colocar uma camada a mais de segurança pros nossos investimentos. Espero que vocês tenham gostado dessa dica simples. Se inscrevam no canal, fiquem conosco e até a próxima!